A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, sejam bem-vindos à estreia do novo programa da Spiggy TV, o Ilustre Engraçadinho. Aaaaaah! És matacular! Está muito boa esta. Vou pôr no seguro. O que é que eu vos prometo? Vídeos com péssima qualidade? Porque são do YouTube. Não pedimos autorização a nenhum dos comediantes. Porque somos assim rebeldes na Spiggy TV. Devia fazer um monólogo. Mas não tenho piadas, por isso vou então fazer adivinhas. Primeiro a adivinha. Numa casa de doze meninas, cada uma tem quatro quartos. Todas elas usam meias, nenhuma usa sapatos. O que é? Qual é a coisa? Qual é ela? Que antes de você já o era. Diga a resposta no fim. Ganhar quem acertar mais rapidamente estas duas adivinhas, ganha uma viagem para o Porto, a dividir despesas comigo pelo Nacional 1. Vamos então ao primeiro convidado. O nosso primeiro convidado veio do Brasil e apareceu pela primeira vez no programa de televisão O Quinto Elemento, na Rede Record, que para quem não sabe é um canal de televisão da Igreja Iurde. É verdade. Pessoal, vamos dar as boas-vindas ao Daniel Duncan. Palmas! Palmas! Oi! Boa tarde, pessoal! Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Meu nome é Daniel Duncan e esse nome gera muito problema porque volta e meia alguém me pergunta, Você é filho da Zélia Duncan? E não é, não tem nada a ver. Eu queria até começar esclarecendo isso, dizendo que não, né, a Zélia Duncan não é minha mãe. obviamente ela é meu pai e outro problema muito sério porque eu sou magro, sou muito magro eu acho que no meu casamento ao invés de arroz vão jogar vitaminas porque eu eu não tenho costela, tem uma persiana que vem aqui o bom de ser magro é que eu não preciso gastar dinheiro com hidratante é só comprar um batom de cacau e tá tudo certo eu sou muito magro uma vez eu quebrei o braço minha mãe me levou no hospital aí quando eu cheguei lá o médico falou bem como tu pode ver aqui pelo raio-x você fraturou o braço aí minha mãe que tava do lado disse o doutor, o raio-x tá em cima da mesa, esse é o braço do meu filho vai machucar, não pode não não é feio não é verdade mas ser magro não é uma coisa boa não é bom ser magro, porque você não tem músculo isso é muito ruim pessoal, vocês tem ideia de como é difícil olhar pra um Playmobil e ter inveja da bunda dele é triste é verdade mas o maior problema é que você magro compra roupa magro também tem problema de comprar roupa eu por exemplo não posso usar uma camiseta regata não posso vai ficar parecendo uma placa de compra se vende ouro vai ficar não posso vai ficar feio é verdade porque sempre que a gente vai na loja a maioria das numerações são sempre grandes eu me lembro que até os meus 15 anos eu só comprava roupa na seção infantil do shopping é sério gente olha eu vou falar que isso atrapalhou muito a minha adolescência porque é triste você ir numa festa e achar que vai pegar alguém usando a blusa do Ben 10 não vai não é verdade eu brinco assim mas eu sofri bullying mesmo eu sofri bullying eu tenho traumas na época de escola eu apanhei de valentão fui insultado na festa junina dancei com a professora foi uma foi complicado não é verdade eu tive uma infância triste não apareceu ninguém no meu aniversário de 5 anos ninguém bicho minha sorte é que pô eu não lembro muita coisa decidi até porque na época eu era pequeno e tava bêbado mas é verdade é verdade um cara muito presente na minha infância foi meu avô meu avô era um cara bacana a gente aprontou muito junto eu me lembro que eu adorava levar meu avô pra brincar de pique-esconde na praia e ele sempre ganhava sempre até porque as cinzas dele se misturavam com a areia então era muito bacana é velhinho sapeca mas eu tô muito feliz de estar aqui muito legal e eu ia pra praia praia é um negócio bacana eu gosto de natureza natureza é uma coisa muito louca vocês já repararam que na natureza tem sempre alguma coisa que leva a sua casa a tartaruga o caramujo o tsunami tem sempre uma coisa que leva eu vi uma pesquisa recentemente que falava que a homossexualidade é encontrada em 500 espécies diferentes na natureza eu achei isso fascinante só que eu fiquei pensando como que uma pessoa descobre isso como que o cara descobriu isso ele entrou na casa do João de Barro viu que tava toda decoradinha esse João é Maria ele é como é que descobre uma coisa mas 2011 acabou 2011 foi um ano muito legal aconteceu muita coisa muita coisa aconteceu eu acho que todo mundo aqui ficou surpreso quando os Estados Unidos anunciou a morte desse vilão que começou a aterrorizar o mundo em 2001 e só foi morto em 2011 que foi o Lorde Waldemar tô brincando quem morreu mesmo foi um bilado engraçado os Estados Unidos começou a correr atrás do bilado em 2001 só alcançou ele em 2011 quer dizer era o bilado que treinava os quenianos pra São Silvestre era é verdade pra completar a gente teve os 10 anos do dia 11 de setembro de 2001 que foi um dia assustador especialmente pra mim eu me lembro que eu tava na minha casa pronto pra ir no Alan House porque eu não consegui imprimir no meu computador quando minha mãe entrou desesperada no quarto Daniel você viu na televisão terroristas estão atacando os Estados Unidos centenas de americanos já morreram foi aí que nessa hora eu fiquei em silêncio por alguns segundos e me dei conta que a impressora não tava ligada na tomada é verdade mas teve muita notícia mas teve uma que me chocou muito que foi sobre um neto um neto que foi preso porque agrediu a avó dele e eu achei isso um absurdo porque um cara que vai lá e bate numa mulher isso não é um neto é um netinho é verdade mas em compensação teve uma notícia que eu gostei muito sobre uma senhora de 90 anos que aceitou o pedido de casamento de um senhorzinho de 93 anos e eles se casaram olha que bonito isso casar seus 90 anos porque passa uma mensagem bonita mostra que não há idade pra você ser infeliz olha que bacana eu tô brincando eu fiquei imaginando como foi esse casamento ao invés de arroz jogaram um monte de pílula azul o convite de casamento foi uma cartela de bingo e a noiva é claro chegou atrasada também puderam eu puxando o soro e eu fiquei o que o padre falou nesse casamento até que a morte pessoal muito obrigado muito engraçado este Daniel Duncan muito engraçado não sei se repararam na gargalhada do Kleber vai machucar não pode não que tem está com a voz fininha vai machucar não pode não espero que tenham gostado do Daniel Duncan e já que estamos numa de jovens magritos com graça numa num canal da igreja Iurde vamos dar as nossas boas vindas ao segundo convidado que é o Afonso Padilha e vai nos falar sobre a mamã pessoal uma salva de palmas para Afonso Padilha tudo bem com vocês olha que legal estou feliz de estar aqui a gente é humorista você vê que todo mundo repara em muita coisa eu reparo em muita coisa já repararam como some meia e é sempre uma meia você compra a meia você guarda na gaveta você vai procurar só tem uma você fala caramba então você começa a enrolar a meia para guardar não adianta muito você desenrola só tem uma você fala caramba você começa a comprar aquele pacote com 36 par de meia igual para fazer um rodízio de meia continua sumindo quando você vai lavar mas eu queria entender uma coisa que é assim você vai procurar a meia você não encontra é até normal tranquilo mas tem uma coisa que todo mundo faz ou fazia que é falar mãe cadê meu meia que estava aqui ela fala tá aí você fala mãe não tá ela fala tá aí procura direito você vai procurar mais 30 vezes você fala caramba mãe não tá nessa hora ela vira para você e fala se eu for até achar eu posso te dar uma surra e você fala sim porque você já procurou você virou a gaveta você fala assim pode vir nessa hora ela vem calmamente abre a gaveta tira as duas meias de dentro fala serve essa que mágica é isso porque é uma mágica você pode esperar qualquer dia sua mãe fazer assim serve essa serve essa serve essa mãe encontra tudo mas se confunde com umas coisas simples por exemplo quando ela vai falar com você só que ela fala o nome de todos os irmãos antes de acertar o seu minha mãe demora tanto para acertar meu nome que até esqueceu o que tinha para falar eu estou andando com um crachá em casa ela fala o nome do cachorro mas não fala o meu ela fala Lincoln quer dizer Jean quer dizer Rex quer dizer eu falo Afonso ela fala não grita comigo eu não sei o que tem na cabeça da mãe porque ela acha que você sempre está gritando com ela ela fala não grita comigo porque eu não sou tuas nega ou se não ela faz uma coisa que toda mãe faz que ela fala não grita comigo com o que você acha que você está falando com seus amiguinhos aí você vai responder ela fala não me responde porque eu sou tua mãe uma pegadinha esse é o Serginho Malandro minha mãe e a mãe gosta de afirmar eu sou tua mãe eu sou tua mãe acho que é por isso que no dia das mães a gente dá uma caneca para ela para uma super mãe e não tem como discutir com mãe não adianta você querer discutir com sua mãe porque uma hora ela vai fazer chantagem emocional para você uma hora ela vai virar para você e vai falar um dia vocês vão acordar eu não vou estar aqui dá vontade de virar para ela e falar alguém tem que trabalhar minha mãe fala errado eu falo de mãe minha mãe fala errado ela fala muito errado a mãe de vocês fala errado minha mãe fala ela fala muito errado parece que eu moro com o Lula ela fala muito errado ela fica brava se eu corrijo ela chegou em casa esse dia falou nossa Afonso eu tô cheio de problema problema não é problema é problema ela falou não me corrija porque eu te ensinei a falar a mãe gosta de jogar na cara as coisas ela joga na cara não me corrija porque eu te ensinei a falar eu te ensinei a andar eu te coloquei nesse mundo eu posso tirar dele espero que não do mesmo jeito e não tem como discutir porque a mãe tem umas ameaças só dela porque você só vai descobrir o que quer dizer quando você vira pai ou mãe você não podia estar fazendo nada que sua mãe falava se você não parar você vai ver se eu for até aí você vai ver se eu tiver que chamar seu pai você vai ver eu fui criado só pela minha mãe então quando ela falava isso eu não sabia se eu ficava com medo ou se eu continuava pra ver se meu pai aparecia o mestre dos magos e tem uma ameaça em particular que todas as mães fazem vão fazer pelo resto da vida que é o vou contar até três quando ela falou isso ferrou o capitão nascimento fica com medo quando a mãe dele fala vou contar até três e é engraçado que ela fala vou contar até três ela começa a contar ela conta um um e meio dois dois pera aí não é até três isso eu lembro que uma vez minha mãe falou vou contar até três quando ela terminou eu falei mãe não seria até cinco depois disso não lembro de mais nada eu acordei no hospital e aí eu falo de mãe mas mãe é a coisa mais especial que a gente tem prova disso quando queriam pegar alguma mentira que eles falavam jura pela morte da sua mãe é uma sacanagem isso imagina se fosse assim no dia a dia sua namorada quisesse pegar uma traição tua chegasse pra você e falasse amor você tá me traindo você fala não amor eu não capaz jura pela morte da sua mãe ela fala pode ser pelo amor da sogra obrigada muito obrigado o próximo convidado apresenta-se como um indiano autista e dá-se pelo nome de Don Biswas Biswas ah e vem de Londres uma salva de palmas para Don Biswas hello my name's Don Biswas let me tell you two things about myself number one I'm Indian if you already hadn't guessed and number two I'm slightly autistic I have problems communicating with people I know what some of you thinking they're Indian who can't talk to people I should get a job in a call centre thank you speaking of the job front hi to the credit crunch a couple of months ago I was given some bad news I was told I was going to be made employee somebody take a look at me weirdly when I say that but I actually enjoy being jobless because claiming all those benefits doing fuck all work for a moment I felt like a member of parliament thank you let me tell you a little bit more about my life it's amazing to think that after one year in comedy I got reviewed as one to watch for the future unfortunately that review came from the criminal records bureau the other day I found out my girlfriend was pregnant but don't worry it's not mine it's Madonna's now thank you I got a friend of mine who likes to travel a lot which sounds so much better than the word gypsy did you know that the equivalent of 430,000 gallons of hotel shampoo is pinched every year in the UK the reason why I say this I recently went on holiday to Blackpool and 420,000 of those gallons was used on this bad boy here thank you because I'm slightly autistic I always recommended to buy a book called How to Behave Appropriately in Public unfortunately when delivered to my house it was a London edition so the title had changed to move on my fucking way you fucking cunt what happens if you have an accident or fall in a workplace that wasn't your fault but you happen to work for injury lawyers for you they said the biggest fear is fear itself unless you live in South London then it's definitely knife and gun crime let me tell you about the most concerning story I heard of this year was of a 13 year old girl who lived in Coventry and the police found a gun underneath her bed and when I read this story I thought to myself what is happening to society when people are still living in Coventry se quiserem podem googlar o Don Biswas ele é bem giro faz lembrar assim o Michael Jackson quando era preto e vivo portanto sejam à vontade e agora vou dar início à estreia de uma nova rubrica é estreia e é nova porque este programa também é estreia e é novo e que se chama A Conversa com os meus colegas de trabalho que por sinal são bem antipáticos temos aqui o Tiago Stody ele é um javardão de primeira não tem classe nenhuma mas o que é que eu posso dizer mais sobre ti Tiago Stody é nerd geek é meiguinho e precisa de gajo urgentemente que já não o podemos aturar a jogar pelo pezinho dele mostra-lhe o pé para a câmara canta que é uma maravilha canta lá Tiago Stody queres cantar? não quero não interessa aqui temos o simpático Nelson Clark mais conhecido como que é e assim se trabalha nesse Piqui TV pronto e chegámos ao fim do nosso programa super profissional do Ilustre Engraçadinho as respostas das adivinhas a primeira dos quartos e das meias é o relógio e qual é a coisa qual é ela que antes de você já o era é pescada porque antes de ser pescada já era pescada e pronto é isto e eu utilizei esta técnica para vocês ficarem até ao fim a ver o programa extasiados para saber a resposta e pronto é tudo acompanhem-nos em www.speaky.tv e fiquem aí para a próxima não prometo nada talvez seja o próximo sábado todos